Salve Fiel Bicolor, sejam todos bem-vindos a Papão TV Play. Hoje a gente vai bater um papo com o atacante Jefinho. Tudo bem, Jefinho? A primeira pergunta da entrevista coletiva de hoje é do Saulo Zaire, da Rádio Clube do Pará. Depois de entrar bem no clássico e quase marcar um gol, você está preparado para atuar 90 minutos nessa decisão contra o Ipiranga? É como sempre venho falando, que sempre eu estou preparado, sempre a gente tem que estar preparado, focado nas batalhas. E quando as oportunidades surgirem, a gente agarrar da melhor maneira possível. O Saulo também pergunta se você está ansioso para voltar a marcar um gol. Sim, todo atacante, todo centroavante, almeja sempre estar marcando gols. Mas eu creio que logo, logo vai sair. É só trabalhar mais um pouco, focar mais. Que se Deus quiser, eu vou conseguir fazer o gol. Em 2019, você foi um dos carrascos do Paissandu na final da Copa Verde pelo Cuiabá. Já imaginou o quanto pode se tornar um dos heróis bicolores do acesso na atual temporada? Isso aí é sempre bom para o centroavante, para o jogador. A gente deixa marcado a história da gente aqui no clube. Mas eu creio que com a graça de Deus a gente vai conseguir esse resultado positivo e conseguir nossos objetivos. Agora vamos para as perguntas do Tilon Maues, do jornal O Diário do Pará. Você teve poucas chances até aqui no Paissandu, mas sempre foi elogiado por João Brigatti. Você imagina que a sua história no time bicolor pode ser escrita no jogo do acesso? Sim, todo atacante almeja isso, de sempre ajudar, principalmente num jogo tão importante como é esse, que é o jogo do ano, o jogo do acesso. Mas aí a gente tem que estar bem preparado fisicamente, tecnicamente e mentalmente também para um jogo tão importante. Mas se Deus quiser, a gente vai conseguir essa vitória. O Paissandu não joga com o centroavante de ofício, mas num jogo em que os donos da casa devem tomar a iniciativa e uma bola parada pode ser decisiva, você vê mais chances em ser aproveitado desde o início ou com mais tempo em campo? A gente vem sempre trabalhando para isso, para a gente ter as oportunidades. Mas aí o professor sabe a melhor opção para esse jogo. Já está estudando bastante o adversário. E se surgir a oportunidade, a gente vai estar preparado. Mesmo jogando menos, como vem sendo essa relação dentro do elenco? Como você procura ajudar além das quatro linhas? A gente sempre vem falando com os companheiros, tudo ajudando, tanto de uma forma como da outra, para a gente sempre estar no melhor possível. Agora as perguntas do Lino Machado, da RBA TV. Ele quer saber se vocês viajam prontos e cientes de que será uma guerra. Sim, a gente sempre, todos os jogos que a gente vem enfrentando, a gente está enfrentando como se fosse o último jogo. E esse jogo chegou o grande dia, que é o jogo do acesso. E se Deus quiser, a gente vai conseguir a vitória e o acesso tão esperado. O técnico já falou com vocês sobre a equipe que vai jogar ou será segredo até o final? Aí é com o professor, né? O professor está vendo melhor os ajustes aí. Está organizando o time e eu creio que ele vai montar o melhor time para a gente conseguir a vitória. Temos duas perguntas do Bruno Amâncio, do GE. Yarley e Sandro Goiano, ídolos do Paissandu, demonstraram apoio ao time nesse jogo decisivo. O Sandro, inclusive, pediu para que vocês dessem a vida contra o Ipiranga. O sentimento é esse, Jefinho, dar a vida. E como você vê esse apoio dado por jogadores que marcaram a história do clube? Sim, com certeza, né? É um último jogo, é o jogo do ano. A gente sempre vem demonstrando garra dentro de campo, mas infelizmente, às vezes, o resultado não vem, mas é o último jogo. E esses apoios aí sempre são bem-vindos, essas energias positivas de grandes ídolos do Paissandu são sempre bem-vindos, mas pode ter certeza que a gente vai dar sempre o nosso melhor dentro de campo. Como é que está o ambiente interno e como é que foi trabalhado isso para que o resultado negativo do jogo passado não coloque mais pressão nessa partida? E a Flávia Araújo, da Record TV, pergunta como é que foi a semana de treino. O nosso ambiente sempre é bom, né? Às vezes não vem o resultado, mas o nosso ambiente sempre é bom. A equipe sempre está bem focada mesmo em quem nós queremos. Mas a semana de trabalho está sendo boa. A gente ainda tem dois treinos ainda. E se Deus quiser, a gente vai conseguir a vitória. Como é que tem sido a conversa entre comissão técnica e atletas antes desse jogo que define o futuro do Paissandu? As conversas são as melhores possíveis, né? A gente sempre está conversando com a diretoria, está conversando com a comissão técnica para sempre ajustar o time e eles também para que possamos sempre dar o nosso melhor dentro de campo. Jefinho, para a gente encerrar a entrevista coletiva desta quinta-feira, a última pergunta também é da Flávia Araújo, da Record TV. Ela quer que você deixe uma mensagem de paz entre as torcidas, depois desses confrontos aí nos últimos dias que resultaram em mortes de algumas pessoas. Infelizmente, no futebol acontece muito isso, mas a gente sabe que futebol não é isso, futebol é amor, futebol é alegria. E com essas violências que vêm acontecendo, a gente fica triste, mas espero que isso possa mudar, apesar de não ter torcedor nos estádios, mas sempre mantendo essa violência, mas espero que isso possa mudar, se Deus quiser, e vai dar certo.